Agora, doutora Leide, uma das novidades ou uma das iniciativas da sua coordenadoria é a criação de um glossário, de tanto questão de raça, questão LGBTQIA+, questão de capacitismo. Esse glossário é para o público geral ou é para os próprios promotores não cometerem, vamos dizer, sobre impropriedades, tanto na hora de pensar, desde o pensar até o agir. Isso é para o público interno ou para o público externo? Muito boa a pergunta, Murilo. A princípio, quando a gente, no grupo de trabalho, que a gente tem dois grupos de trabalho, o antirracismo e a anti-LGBT-fobia dentro do Ministério Público, nas discussões em que fazíamos, de forma inicial, pensávamos num letramento interno. Porém, quando fomos construir a coordenadoria, foi elaborar o glossário, nós identificamos a necessidade de uma facilitação da linguagem, extrair do debate acadêmico, dos movimentos sociais, dos ativistas, um sumo de um consenso, mas para facilitar o diálogo e se aproximar do outro, de uma linguagem respeitosa. De modo que o glossário foi elaborado para acesso a todas as pessoas. Ele inicialmente foi pensado no plano institucional, só que a nossa ideia é difundir essa cultura de respeito através da linguagem. E o glossário trabalha com isso, trabalha, além de definir ideias e conceitos acerca das discriminações, utilizando a linguagem como uma forma de expressão de respeito com o outro.